Transformar o hobby em uma atividade profissional não é muito fácil, mas tem gente que consegue. Veja o exemplo de uma pessoa que fez da diversão um novo trabalho e uma forma de ganhar dinheiro extra. Esportista há 10 anos, Adriano é apaixonado por corrida. Já disputou várias provas e foi premiado em Minas e em outros estados. Como corredor, percebeu que nas competições faltavam fotógrafos profissionais que pudessem registrar os grandes momentos das corridas. E há dois anos resolveu preencher esse espaço. Ele que já fotografava por hobby, passou a fazer da atividade um meio de ganhar dinheiro. Criou um site de fotos e vende o material pela internet. Se divide entre os cliques e as passadas. Quando não está correndo, fotografa. Fica bastante divertido, porque é um meio que eu adoro, porque eu sempre pratiquei esporte, então é muito mais divertido, é gostoso pra caramba. Adriano fotografa as 20 provas que acontecem em Belo Horizonte todo ano. A mais recente das coberturas foi a meia maratona da linha verde. O sucesso é grande, os participantes chegam a posar para a foto. Se a pessoa tiver algum familiar que tira a foto dele, legal, tem gente que vem sozinho e tal, é uma possibilidade. Eles conseguem pegar a emoção na foto, acho que isso é o principal. O que a gente diz, minha mãe vai bater uma foto, bate uma foto normal. Eles batem uma foto diferente, com diferencial, acho que é aí que eles realmente agregam valor. Mesmo há pouco tempo no mercado, Adriano já conta com o patrocínio de algumas marcas esportivas e pretende expandir o negócio. A proposta é continuar unindo o útil ao agradável para oferecer um trabalho cada vez melhor. E divulgar o site para ser um site reconhecido nacionalmente. Divulgar, fazer a cobertura de provas não só aqui em Minas, mas no Brasil também. Divulgar, fazer a cobertura de provas não só aqui em Minas, mas no Brasil também.